Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited, o GC galera. Galera, esse item era pra ter saído ontem, mas aconteceu um erro lá, ele vai sair hoje. Mas galera, assiste o vídeo pra você ver o que tem que fazer, senão você não vai conseguir entrar no mapa, beleza? Assiste o vídeo até o final, tá bom? E ontem o pessoal ficou comentando que não conseguiu entrar no mapa porque não assistiu o vídeo. Assistiu o vídeo? Gente! Ai meu Deus, eu gosto de fazer vídeo, que eu se divirto. Galera, vou falar pra vocês aqui, agora é verdade, sem brincadeira, agora é sério. Galera, esse item ia sair ontem, beleza? Não saiu porque aconteceu aquele erro lá que o Roblox caiu, era pra matar mais pessoas em 30 minutos. Deu erro, não conseguiu. Então, hoje vai sair às sete e meia da noite esse item, galera. Não vai ser aquela missão, vai ser outra, vai ser de perguntas e respostas, beleza? Mas galera, pra você entrar nesse mapa aqui, galera, você tem que entrar no grupo aqui. Eu vou estar deixando o grupo, porque quando você for entrar no mapa aqui, se você não estiver no grupo, você vai ser expulso automaticamente, beleza? Por isso que o pessoal não estava conseguindo entrar. Está escrito aqui, tem que entrar no grupo, o link está aqui embaixo, beleza? Mas eu vou deixar o link do grupo aqui pra facilitar pra vocês. Mas é só vocês virem aqui no jogo, clicar aqui, entrar no grupo. Seja bem-vindo aí, meu amigo. Entendeu? É só fazer isso. Então, galera, vai ser um jogo de perguntas e respostas. Os mil primeiro que responder certo, corretamente ali, mais rápido, vai estar adquirindo esse item aí. Galera, vai ser às sete e meia da noite, beleza? Então, galera, faz os passos que eu ensinei. Primeiro, vem aqui, né? O jogo, clica aqui embaixo, tem o link. Mas eu vou deixar o link aí pra vocês facilitar. Só clicar em entrar. Eu já estou no grupo aqui, senão eu não consigo entrar no mapa. Se você não estiver, você vai ser expulso automaticamente. O jogo te desconecta, beleza? Então, galera, é isso. Galera, faz esse espaço aí pra estar me ajudando e pra ajudar vocês a estar recebendo conteúdo aqui do canal. O que é os passos? É deixar o like, compartilhar, ativar o sininho, comentar, beleza? O YouTube vai ver que você gostou e vai mandar os próximos vídeos, certo? Tem meu Discord aí. Quem quiser entrar lá, é bom, porque o Discord notifica na hora também. Você não perde nenhum vídeo mais do canal do Japinha. Tem meu canal secundário, tem o canal da Lê, tem meu grupo do Robrox. Se inscreve no meu canal lá, secundário, escreve no canal da Lê, que eu vou fazer live lá futuramente. Galera, entra no grupo. Quem entrar no grupo vai dar bom, se for um cara sortudo ou uma menina sortudo, beleza? Sortudo não, sortuda, galera. Beleza? Quem for sortudo vai se dar bem, vai se dar bem. Eu não vou falar o que que é, né? Beleza? Então, galera, é isso por hora. Vamos aguardar até sete e meia da noite aí. O mapa ser liberado lá com o item pra nós entrar lá e tentar pegar esse item aí. Eu queria esse item, né? Mas eu acho que vai ser difícil. Perguntas e respostas. Inglês? Hum! Ah, vamos tentar. Não custa nada, né? Galera, então é isso. Quem gostou do vídeo, eu vou deixar os links tudo na descrição aí, beleza? Galera, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui adioso e tchau. 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 Obrigado.